Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido, informativo, direto ao ponto do jeito que a galera gosta. Então antes de mais nada, já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje tem um oferecimento do OneFootball, que traz pra você as últimas notícias do Atlético em tempo real e também a cobertura completa da Copa do Mundo. No aplicativo do OneFootball tem notícias, melhores momentos, jogos ao vivo e muito mais. Não perde tempo, clica agora no primeiro link da descrição ou no comentário fixado pra você fazer um download do OneFootball totalmente de graça. Agora vamos falar do Galo, vamos falar de uma informação exclusiva aqui do canal que eu recebi recentemente. O lateral direito William, ex-internacional, ex-campeão olímpico com a seleção brasileira, foi oferecido ao time do Atlético. Tá na tela pra você, eu postei nessa madrugada a informação lá no meu Twitter. Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, o lateral direito William, de 27 anos, foi oferecido ao time do Atlético recentemente. O jogador está em reta final de recuperação de uma lesão no joelho. Ele tá livre no mercado após não renovar com o time do Wolfsburg da Alemanha. Galera, o William é aquele mesmo que passou pelo time do Internacional jogando muita bola, despertou o interesse do futebol alemão, foi comprado pelo time do Wolfsburg e depois acabou indo pra seleção brasileira olímpica, onde foi campeão medalha de ouro nas Olimpíadas em 2016. Depois disso, ele seguiu no futebol alemão, acabou tendo alguns problemas com lesão, já foi até emprestado para o time do Schalke 04, né? E terminou o contrato dele com o Wolfsburg recentemente. No meio da última temporada, ele tava sendo alvo de diversos clubes brasileiros. O Flamengo queria contratar o jogador, o próprio Internacional queria repatriar o atleta, porém quando ele acertou com o Internacional, já tava tudo encaminhado pra ele ir pro time do Colorado. Ele teve mais uma lesão no joelho, né? Que acabou melando a contratação. Agora ele tá totalmente recuperado, vai voltar a jogar em alto nível, né? Na próxima temporada. É um jogador novo, tem 27 anos, né? E os empresários estão procurando o clube pro jogador. Obviamente, o Atlético, mapeando e buscando o lateral direito, chegou o nome na pauta do Galera. Ainda não tenho informação se foi aprovado, o que o Atlético vai fazer, se vai entrar na disputa, o que vai fazer proposta, ainda não. Só descobri, tá? Segundo essa fonte que eu conversei, que o nome chegou na pauta do Galo, o Atlético tá monitorando, ele foi oferecido. Se vai dar negócio, se vai ter proposta, eu ainda não sei, tá? O jogador, só pra fechar aqui os números dele pelo Volk, foram 83 jogos, 5 gols e 7 assistências. O que você acha do William? Jogador que foi oferecido ao Atlético. Mais cedo, eu falei do Mário Fernandes, né? Que tem um perfil diferente. Tem 32 anos, já um pouco mais experiente, mais velho, né? Porém, tem a preferência de ir pro Grêmio. Já o William, né? O Internacional, pelo menos, nesse final de temporada, ainda não se manifestou. Ainda não demonstrou o interesse que tinha no meio da temporada passada. Então, seria uma contratação mais fácil, mais viável, dentro do perfil que o Galo tá querendo. Jogador livre, jogador de graça. Agora, tem que ver como é que ele vai voltar de lesão. Eu lembro do William, joga muita bola, né? Praticamente, aí, um cara alto nível na posição na lateral direita. Porém, as lesões sempre atrapalham esses jogadores. Eu não sei como ele vai voltar de lesão, então, não tem como eu falar pra você. Seria uma boa, eu traria, eu não traria. Tem que ver como é que ele tá fisicamente. Até dei uma olhada nos treinos dele lá no Instagram, parece que tá fininho, tá correndo muito, né? Então, eu acho que inteiro, 100% recuperado, o William seria uma baita contratação pro Galo. Seria, inclusive, titular no lugar do Mariano, no lugar do Guga, né? Inclusive, o Guga, o Vasco tá querendo levar ele, né? E tem sondagens também de times do exterior pelo Mariano. Mas eu gostaria de saber de você, que você é do outro lado. Você lembra do William? Lembra dele jogando no Internacional, na Seleção Olímpica Brasileira? Acha uma boa pra lateral do Galo? Comenta pra mim aqui embaixo, que é muito importante. Não esquece, antes de sair do vídeo, de deixar aquele like, de se inscrever no canal e compartilhar nos grupos do Galo, pra que toda a Mácia Atleticana tenha acesso a essas informações. A Mácia Atleta, na Seleção Olímpica Brasileira,